Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 10 Batedeira 5 Velocidade 110V Silver Blend 500 Watts Eugene com sistema orbital de autogiro da tigela. R$ 176,30 Entrega grátis Produto com dizem arrojado e moderno. Possui uma elegante e resistente tigela de inox com capacidade para até 3 litros. Um motor com potência de 500 Watts e 5 velocidades mais a função turbo garante ótimo desempenho. O sistema de autogiro proporciona um efeito orbital onde os batedores rotacionam no próprio eixo ao mesmo tempo em que traslacionam pela tigela, resultando em misturas muito mais homogêneas. Além disso, seu design e leveza possibilitam o uso fora da base com muito mais liberdade de movimentos. Os dois tipos de batedores em inox permitem o preparo das mais variadas receitas. Top 9 Batedeira Mundial B-29NP Batedeira 127V Vermelho Inox R$ 129,99 Entrega grátis Faça suas receitas favoritas com as batedeiras da Mundial. As quatro velocidades se adequam às suas necessidades e o botão ejetor proporciona mais praticidade para não sujar suas mãos. Muito mais potência para preparar as receitas que quiser. As batedeiras da Mundial são super versáteis já que podem ser usadas como batedeiras portáteis ou montadas na própria base. São ideais para massas leves, chantilly, claras em neve e mousses. Top 8 Batedeira Prática Mundial Dull 110V Preto 400W B-45B R$ 119,90 Entrega grátis Bata suas massas, clara de ovos e mousses com a batedeira prática Dull Head da Mundial. Seus 400W de potência e duas tigelas com capacidade para 3,6 litro e 2,3 litro proporcionam mais eficiência na hora de bater suas massas. Aproveite suas três velocidades e também a função turbo para preparar suas receitas de forma mais ágil e completa. Os batedores são de aço inox, oferecendo mais resistência e durabilidade ao produto e se soltam facilmente quando o botão ejetor é pressionado. Top 7 Batedeira Planetários Turbo Inox II 110V Preto Inox 800W Obat 636 R$ 599,90 Entrega grátis Evoluímos nossas batedeiras para acompanhar sua evolução. Produto de qualidade reconhecida no mercado A nova batedeira planetária austera é perfeita para você que trabalha com confeitaria ou gosta de se aventurar na cozinha e fazer receitas mais elaboradas. Ela é potente, resistente, com grande capacidade e conta com um design que vai te impressionar. Top 6 Batedeira Planetária Mundial BP-03B Batedeira Planetária 127V Preto R$ 329 A vista no pizza e boleto 700W de potência, mais potência para preparar diversos tipos de massas, pães, cremes chantilly e claras em neve. Batimento Planetário O batedor gira simultaneamente em torno de si e ao redor da tigela, garantindo que os ingredientes sejam misturados, proporciona maior rapidez e homogeneidade à mistura. Tigela com 4,5 litro mais espátula prepara receitas com grande quantidade de ingredientes, e a espátula auxilia a remoção dos ingredientes da tigela. 12 velocidades Ideal para controle de acordo com a necessidade e com o tipo de massa a ser preparada. Top 5 Kit & Aids tem de mexer artisan batedeira, vermelho, Empire Head, 127V R$ 1.999 Entrega grátis Considerada um ícone de design, é versátil, robusta e tem mais de 10 acessórios que podem ser adquiridos separadamente. A batedeira realiza um movimento atingindo 59 pontos de contato na lateral da tigela, proporcionando uma mistura rápida e homogênea em todas as partes. Prepare receitas de modo mais eficiente selecionando entre as 10 velocidades da stand mexer. Com o corpo robusto todo em metal, a batedeira oferece, além do design exclusivo, maior resistência e durabilidade. A tigela é fabricada em aço inox e possui capacidade de 4,83 litros para receitas completas. Top 4 Batedeira Cake Premium, Mundial, 110V, 500W, branco, B50W. R$ 99,99 Entrega grátis Botão ejetor Os batedores se soltam facilmente quando pressionado o botão. Batedores em aço cromado, maior durabilidade e resistência. Acompanhe espátula, auxilia na remoção dos ingredientes da tigela. Base com roldanas Permite o giro da tigela, misturando os ingredientes de forma homogênea. Acompanhe espátula, auxilia na remoção dos ingredientes da tigela. Sistema exclusivo de fixação, fácil de montar e limpar. Top 3 Batedeira Planetária Oster Bow Inox II, 220V, preto inox, 800W, ou BAT 636. R$ 515 A nova batedeira Planetária Oster é perfeita para você que trabalha com confeitaria ou gosta de se aventurar na cozinha e fazer receitas mais elaboradas. Ela é potente, resistente, com grande capacidade e conta com um design que vai te impressionar. Evoluímos nossas batedeiras para acompanhar sua evolução. Produto de qualidade reconhecida no mercado Marca do produto Oster Top 2 Batedeira Planetária Power Plus Turbo Preto 127V Britânia R$ 366,09 Entrega grátis Cozinhar é uma arte e você pode colocar seus dons em prática com a ajuda da batedeira planetária britânia BBP 760P Power Plus Turbo Inox. Só ela consegue combinar velocidade, potência e delicadeza. Com suas 12 velocidades turbo, regula para se adequar aos mais variados tipos de receitas, junto dos 700W de potência e partida leve, para deixar o preparo mais homogêneo misturando os ingredientes lentamente. Com capacidade para 4 litros a tigela em inox não pega cheiro e não mancha. O movimento planetário mistura os ingredientes de maneira mais eficaz. Top 1 Batedeira Belagio Cristal Neve 2 tigelas 3,1 e 4,3 litro Preto 110V Britânia R$ 130,15 Entrega grátis A batedeira britânia Belagio Cristal Neve Preto 350W não deixa você passar vontade, seus bolos e outras receitas preferidas serão feitas por você em poucos minutos. Com potência de 350W, acompanha duas tigelas com capacidade para 3,1 litros e 4,3 litros. Com 4 velocidades mais função pulsar, você conseguirá preparar diversas receitas com eficiência. Com espátula, facilita o preparo das receitas e ainda possui corpo removível que pode ser usado como portátil. Oferece funções especiais para preparo de chantilly, claras em neves, maionese e muito mais. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal, clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet. Tchau, tchau.